Olha o careta! Eita, careta brabo! E se você já começar a pintar a casa, juntar a cor? Eu não gostei! O restinho vai sobrar e sair, vai sobrar tanta tinta! Ó, já pintou de branco, só faltou aquele caminhão ali, porque não tem um pincelzinho pequeno específico. Me fizeram uma escada improvisada, mas ficou melhor do que eu acho que tava feito, viu? Ó, se você vai pintar... Ai, pintou minha seranca! Né, gente? Deixa eu mostrar aqui a tinta pra vocês. Ó, o tal do verão intenso, mas pra mim esse aqui é cor laranja. Não é verão intenso, não! Não! Ó, minha gente, ó, não é cor laranja, quando você coloca na parede, você vê cor laranja. Espera ainda, viu? Deixa eu mostrar pra vocês, se está pintando ali. Ó, vamos ver quando secar, se ficar cor do verão, né? Ó! E que cor é verão, Dianne? Pelo amor de Deus! Eu sei! O que você tá falando aqui? Mas... Se você pudesse o verão, aí você podia dizer... Ei! Ei, Ciso! Faça um tracinho ali pra ficar bem retinho, ó! Entende? Ai, minha gente, mas assim mesmo, vamos ver quando secar, né? Sei lá, se o verão for cor laranja. Mas assim, a escada, ó, a gente utilizou. Aliás, a gente não, menina, utilizaram essa aqui, que foi o resto da armadeira da casa que sobrou. Tem uma... Acho que a menina dessa daí ainda, ó. Ih, ó, terminou de pintar agora essa parede aqui, então não pode mexer nela agora, só quando secar. Certo? Que foi pintada agora. Ih, vamos procurar um pincel pra pintar esses cantos aqui pra numelar, que vai ser o mais difícil. É sério, minha. Vamos ver quando secar, porque agora tá me agradando muito dessa cor. Laranja! É laranja bom! Negócio de verão, é laranja pronto. O verão intenso é laranjado. Tá secando, ó, aquele meio. Não tá ficando bonito, não. Vai pintar mais ou é só essa rodada aí? Não, não é só essa. Vixe, Maria. Vixe, sei não. Pintou? Tá vindo aqui na casa. Chegou lá em casa. Ai, me festa, não! Eu tava pintando, né? Ahn? Isso que eu ficava bonito. Não, mas eu acho que não vai ficar muito feio, não. Porque... Ninguém vai secar e deve ter que ser agulhado, menina. E branco também. Branco é uma cor muito combinativa. Acho que essa palavra nem existe. Mas o branco ele combina com tudo, minha gente. Com tudo mesmo, né? Não. Então podia ser até preto, né? Se ficar bonito. É. Mas deve secar. Quando secar, né? Quando secar, eu digo a minha realidade. Tá pintado. Se ficar bonito ou feio. Já ia dizer. Já tá pintado. Ou bonito ou feio. Foi cara. Aí, ó, gente. Minha tá pintando aqui. Acho que sobrou um pacote de caldo. Ei, Xis, tá pintado aqui. Preciso de pintar de caldo novo? Não. Não tá pintado de amalero? Não. Não? Não. Ah, menos mal, menina. Então, porque eu queria pintar esse quartinho aqui também. Ontem eu já mostrei pra vocês. Xis, me esqueci o aparelho que tinha pintado agora. Como eu mostrei pra vocês. Não foi que a gente já tinha pintado. E a gente acabou. Mas eu queria pintar esse quartinho aqui também. Dessa igual ali, ó. É muito feio, né? Porque branco ele combina com exatamente tudo. E eu tá aqui terminando de pintar, ó. Né, Nil? É. Acaba travado. Não quero conversa, não. Acaba travado. Não quero conversa, não. Música Agora eu vim pegar a carroça pra poder tirar os escorão, né? Daí cerâmica pra poder limpar o balcão e reajuntar também, minha gente. Música Cheguei pra mim comprar um pincel pra não manchar tanto a parede, né? Aí eu comprei dar uma turminha, uma sabela pra mim que eu tô precisando. E quando eu chegar aqui tá tudo fechado, Arlândia. Vocês creem? Na luz do negócio de constitucional essas coisas, tá tudo fechado, minha gente. Então, o que que acontece? Euzinha, dei uma viagem perdida. Pois é, meus amores. Agora eu vou sair comprar pão e vou pegar o beco pra casa, né, gente? Viagem perdida. Cheguei em casa. Como é que eu vou? Eu vou comprar o pincel de beijo, tudo fechado. Mas aí, minha gente, ó. Isso é um pincel. Isso é eficiente, né? É, olha. Ainda mais que eu fosse aqui. Eu morrendo só tudo. Dá trabalho, né, gente. Olha, esses cantinhais de pintão com esse pincel aí. Mas, menina... O negócio aqui tá... Agora esse cantinho ali só dá com o pincel, né, vocês? Mildo, entendeu? É. Esses outros também, né? Pincel pra não melar os caras, né? Pincel, né, gente? Ó, eu com medo, até eu. Olha assim. Essa bicha tá ficando boa, né? Melhadeira? Não. É? Eu nem cobri mais, não, né? Por quê? Vou colocar o sabor disso. Nada não, mas sai, né, gente? É bem mole. Ah, dei. Era batata e coberta. Eu sei. Mas eu não cobri, então nada eu cobri mais, não, né? Ela tá cobrindo no finalzinho, não compensa mais nem. Mas enfim, gente, ó. Agora eu vou dar uma ajeitada, um trato, no quartinho de Ana Valha. Certo? Que eu vou ajeitar aqui, ó. Ajeitar aqui. Vamos ver se dá certo ainda. Ajeitar ela. E... Ajeitar em roupa, né, gente? Hoje sim vai dar certo. Se Deus quiser. Tá lavando a louça, ó. Meu jeito, ó. Como ficou, meu amor de Deus. Olha, não testou pra segurar aqui. Ficou, ó. Molinho, molinho. Tô até com medo de sentar e cair. Amanhã eu vou colocar só a roupa de lenha aqui pra eu começar a ajeitar. Mas, ó, como ficou. O cabeceira deve estar aqui, gente. Mas o moço vai vir pra montar a cozinha, né? Sábado, se Deus quiser. E eu vou pedir pra ele ver se conserta aqui, né, minha gente? Essa cama. Porque ontem eu não tenho um quarto de se fazer. Porque é que nem eu falei pra vocês. O colchão foi amanhã o que deu. E a cama foi amanhã que me deu. Foi o que amanhã me deu quando eu fui morar com a minha, entendeu? Ela me deu outras coisas, entendeu? Mas a primeira coisa foi essa cama. Então eu quero conservar enquanto eu puder. Então eu vou perguntar pro moço quando ele montar a cozinha se ele consegue ajeitar essa cama. Se ele quiser, nota mil pra ele. E eu vou pedir pra ele restaurar a cama. Porque eu não tenho o quarto de jogar fora, minha gente. Agora... Vamos usar as roupas de lá, hein, ó. Como é que tá aqui? A torneira que eu nunca lembrei de levar pra trocar. Coloquei aqui. E vamos terminar aqui de ajeitar aqui. Pegar as que eu já dobrei e colocar aqui. E começar a dobrar essas aqui. Vai ser bem rapidinho, se Deus quiser. Então, gente, eu vou dobrar aqui. Quando eu terminar eu vou te gravando pra vocês. Pra vocês verem como ficou, tá bom? Já tá de noite. E deixa eu mostrar pra vocês como é que está aqui. A cama, né? Eu coloquei as bolsas ali. Que eu vou encontrar um lugar pra colocar elas ainda. Vou fechar as vitrô. Que é a última vez que ficou aberto. Chuva e manhã o colchão. E, minha gente, ó. Ficou arrumando assim. Aqui eu vou caçar um lugar pra colocar essas coisinhas de lá. Olha, ó. Aqui ficou os vestidos. E os bodyzinhos. Acho que é body. É body. Aqui tá as brusinhas. Os calção. Calça. Ó. Aqui eu coloquei roupa de saída. A brusinha de frio. Aqui os vestidinhos. Gente, sou apaixonada nesse vestidinho da Shein. Muito lindo. E vamos ver como a minha cozinha ficou. A cozinha está pronta. Olha essa cozinha. Faltando só limpar. Gente, correu um bicho pra cá. Olha lá, gatilha. Ai, quase que eu morro. Agora é que ela não sobe mesmo. Eu não subia porque a parede era coisada. Agora sobe, bicho. Que a parede tá lisa. Ui. Não sobe nada. Ui, Zé. Ai, só ela vinha pra cá. Ela deu uma carreira tão grande que eu não sei onde é que eu vou parar. Vai, besta. Mas enfim, gente, ó. A pintura ficou bonita. Não gostei da cor. Não vou mentir. Mas com... Ei. Não. Com o tempo eu vou me acostumando. Não é, gente? Mas ficou uma cor assim. Que é uma cor bem viva. E branco combina com toda cor, minha gente. Ó, essa... Esse carro que pregou ali na parede. Ela é bem facinho de limpar. A geladeira. Não cobriu? Então não cobriu. Mas também não já terminou, né, gente? Vou só limpar. Ficou perfeito. Aqueles cantinhos ali é pra pintar com pincel. Como fui em jardim de beijo. Eu não tinha pincel. Tá luz fechada. Fica pra comprar outro dia. E tá linda. Eu queria uma visão pra mostrar pra vocês. Todo dia. Mas não tenho visão. Os balcões, gente, tá tudo ok. Essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui já deu um trabalho brabo. Pra tirar brabo. Já que essa tomada mais tira. Tá certo? Ficou linda. Eu vou comprar o resto dos ferros, minha gente. Eu chamo os ferros, minha gente. Aqui é pra colar. Depois a gente tira. Pra colocar aqui nessa lateral aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Estou aqui. Estou aqui sem ter nada. Eu vou comprar também. Aí não colocou cerâmica aqui porque... É... Memória cheia. Mas, enfim. Quando a gente medir a porta do balcão e ver que dá certo colocar as portas... Cerâmica aqui. Aí vai colocar cerâmica. Senão, infelizmente, não coloca. Eu tava limpando essa parte aqui e a cerâmica caiu. Aí vocês colocou outra, minha gente. Deu certo. Ficou colorido aqui, ó. Ah, mentira. Ficou não. Ficou tudo branco. E... Tá assim por enquanto, minha gente, ó. Tá perfeito. Faltou só limpar mesmo. Pra ficar perfeito. Amanhã eu já quero limpar aqui. A gente tá deixando tudo no jeito. Pra poder... Ih! Pra poder colocar um fogão aqui, minha gente. Já tá de noite, ó. E é isso, meus amores. As trintas. Então, gente, eu quero finalizar o vídeo pra vocês por aqui. Espero não é que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Deixa eu mostrar uma cor pra vocês. Eu esqueci. Espera ainda, viu? Gente, a gente colocou... Ó, a gente colocou isso aqui, ó. Aqui, menina. Deixa eu ver. A gente colocou aqui, ó. Certo? O canal destaco preto. Que sobrou da cozinha. Sobrou esse preto aqui. A gente colocou aqui. Não colocou na casa toda. Porque não tem. Também não consegui encontrar. Aí coloquei aquela cor. Mas sobrou um estaquinho da preta. E deu pra colocar aqui na frente da varanda. Então, tá na frente da varanda. Na frente da cozinha. Tá assim, linda. Dá um destaco perfeito. Então, agora sim. Vamos finalizar o vídeo, minha gente. Tchau, tchau. E até a próxima.